Ah, a vida de casado, as viagens românticas, as contas divididas, como diria minha amiga Isa, as dívidas acumuladas mutuamente, os pets e por que não dizer as pequenas tretas também do cotidiano que nos fazem querer enfiar um garfo no olho alheio, né? Não sou capaz de opinar porque não sou casado, mas fato é que até mesmo o príncipe William, um futuro monarca do Reino Unido, tem umas manias que deixam a patroa de cabelo em pé, né? E talvez o seu marido aí, que nem é príncipe, também faça isso, né? Não precisa ser um principito pra poder conseguir irritar terceiros, não é mesmo? Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas, assim que elas são postadas, siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, arroba The Tretashow, custa nada e é de graça, e se inscrevam também lá no meu canal sobre astrologia, que se chama No Maior Astral, o link também tá aqui na descrição, custa nada também e é de graça também. Segundo uma matéria do The Sun, é normal que depois de mais de 10 anos de casados, né? Uma ou outra coisinha ali, acabe deixando os parceiros com uma pequena vontade, né? De perder o réu primário. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? O jornal, ele relembrou que em 2018, o príncipe William, enquanto visitava uma base da Força Aérea Real, avistou um sofá amarelo e aí fez o seguinte comentário, abre aspas, Fecha aspas, Kate Middleton, que também tava aí nessa visita, ela fez questão de pontuar, né? Abre aspas, você é um pesadelo comendo pizza, fecha aspas, e o problema não foi só a pizza, não. Mais tarde, ele também admitiu que os dois, né? Ele e a Kate adoram comidas que mancham, né? Digamos assim, tipo curry, né? Que são aqueles pratos lá indianos, eu acho que se não me engano são tailandeses também, né? Hum, uma delícia, adoro. Alguns tem frango, inclusive outros não tem, acho que outros tem legumes, né? Muito que bem. Mas pense, é um troço que suja. Se cai uma gotinha assim, já era. Inclusive, quando o príncipe deu uma entrevista também, bem recente pra um podcast, ele comentou que um outro prato favorito dele, que também mancha, é o frango ao molho de marsala, que é uma variação do curry, né? Só que com iogurte, tem um molhinho ali de laranja apimentado, hum, nossa, bom demais também, né? Aliás, apesar de ser um prato indiano, esse frango ao marsala, ele faz bastante sucesso lá no Reino Unido, abre aspas. Normalmente, não é feito no cardápio do palácio. A gente costuma pedir em algum restaurante, fecha aspas, e parece também que o terror de Kate Middleton tem passado de pai pra filho. O chefe italiano Aldo Zilli diz que a comida preferida do príncipe George, que é filho do William e da Kate, é a comida italiana, né? Especialmente as espaguetes, né? A carbonara. Esse chefe aí, inclusive, ele é bem famoso lá na Inglaterra. Ele tem um monte de livros publicados, vive aparecendo nos programas de TV. E aí ele disse ter se encontrado com a família real em algumas ocasiões também, abre aspas. Estou esperando pela ligação, porque, aparentemente, o prato favorito do príncipe George é o meu espaguete, a carbonara. Estou esperando ser chamado novamente para cozinhar para ele, fecha aspas. Que difícil, deve ser a vida gastronômica de um príncipe, né? E a gente aqui se entupindo de rosquinha Mabel, porque o quê? Temos preguiça mesmo de cozinhar. É sobre isso, e não está nada bem. Deixe aí nos comentários alguma coisa, né? O que o seu marido ali te faz, né? Que às vezes te irrita profundamente. Vamos transformar essa sessão de comentários numa rosa de desabafo, né? Ou que a sua esposa também, né? Ninguém está ileso, vamos ser sinceros. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.